Salve, salve rapaziada do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Então rapaziada, pela capa do Tito, vocês estão vendo que eu vou Dessa minha melhor amiga, pilotar a CRF que tá aqui E ela tá aqui atrás, é que eu tô aqui na sombra por causa da câmera Mas bora rapaziada, passou duas, três polichas aqui, daí eu tive que subir aqui Pra não dar nenhum BO, né? Agora ela vai gravar rapidão aí pra não dar BO nenhum Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha Ative o sininho de notificações e tamo junto Ela que vai pilotar a CRF1 Eu só vou sair pra ela, mas daí ela que vai levar um pouco, beleza? Ela vai passar pra filmar as linhas da Agropó, é nóis, falou, fui Bom rapaziada, tá aqui minha melhor amiga, vai tá aqui no paisagem Aqui é onde muitos da grau, né? Deixa eu ver se a polícia não tá vindo, não Ela tá com medo Mas bora, medo mais da polícia do que de pilotar a moto Mas bora rapaziada Ela vai montar aí, ó Vai, tira do pezinho, cuidado Aí, agora liga Tem que dar uma acelerada É, liga a chave Tem que dar uma acelerada Pode aí ficar mantendo assim a aceleração É isso, rapaziada Vou ligar a Agropó ali Daí bora que bora É, não tem lenta Tem que dar acelerada Bora que bora rapaziada Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, assiste as notificações Tamo junto Minha piloto Bora que bora Passar a filmagem ali pelo Agropó Bom rapaziada, já tá gravando aí, ó Eu tô aqui, né? Bora que bora Aí... Não, não tá dando pra explicar nada Fala aí você Não Deixa eu sair pra você? Tá Não, ela não tá pegando nem Coloca os pés no pedal Deixa eu colocar os dois Só colocar os dois Aí, agora Deixa eu fazer um negocinho Ai, eu tô com medo Daí na hora que eu preciso falar pra você pegar, você pega, tá? Deixa eu colocar o pedido aí É, coloca o pedido aí É, coloca o pedido aí Aí, aí, aí Agora pode deixar o bem, né? Vou curar o carro pra cá Fala aí, como é que tá saindo? Gente, a gente tá saindo agora Fala aqui onde eu saí Eu só não sei Posso tacar que eu não vou pra cá, né? É, mais ou menos assim Eu vou tacar dentro do lado de cá Aí, eu vou tacar dentro do lado de cá Aí, você vai saber o que vai ser Tá Bora Ai, meu Deus 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 Fala aí É, meu Deus Eu vou tacar dentro do ponto E aí E aí E aí E aí E aí Tô na terceira Pera aí Tô na terceira Pra cima, pra cima Oi? Tô aí Vai para a barra, vai para a barra Vai para a barra, vai para a barra Mantém assim ó Mantém assim ó, vai tirar a mão Mantém assim Vai Quando pegar a resta você pode estuderar Mas na estuda não Tá? Tá Vai Vamos lá lá não Melhor a frente daqui, vai 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 estuderar Vai estuderar Vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não é uma foto não, amor. Espera uma foto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ela está no topo, ela volta. Tchau, obrigado. Vamos mais ver a N Santa, Vamos check- dir a N Santa Deixa eu passar... è aí PC PraPERAから aqui... Aí, vai até isso, vai até... Vai até a próxima... Vai... Dic em um lugar de Ahm... E aí A gente tá no topo ano passado Tá no topo Tá no topo É Mais um novo Já pra cá Pode pegar aqui Pode pegar mais de você Caraca Tá no tomo Mudder, mudder Mudder, mudder Mudder, mudder 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 Vamos dar uma volta, daí não é para de não, não é gravar, tá? Vamos ficar É difícil, mano Eita Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou pegar a passagem de 1,001 pontos E trecendo a entrar Vai trebá Eu nem tô acreditando, você pilotou a C&R Gente, agora eu tô ligado, tá gravando Toga uma travada Gostou? Fala aí na cana Isso, é muito legal, tá ficando bem com medo Ai meu Deus Fica aí, fica aí Desliguei, eu quero ir embora já Gera, vou terminar aqui Bom rapaziada, ela acabou de pilotar a C&R Daí eu que saí pra ela, assim Eu que saí e depois ela pegou Mas foi até em terceira Mas é isso rapaziada, o que você achou? Solta Fala Dá medo Rapaziada Ainda dá pra nós, tipo ela sair com a moto Mas é um pouco difícil Mas pra mim ela pilotou Eu não precisei fazer nada ali Aqui, né Que é mais fácil Mas na curva eu ajudei um pouco Mas é isso Mais 20 canal, se inscreva, deixa o like Aqui tá só rapaziada Espero que não tenha um texto tão feio filmado aí Mas é nóis falou Fui, mano salve É nóis, é nóis Olha que daí Distribui lá aqui Tchau 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 Tchau